Boa tarde turma, turma, hoje eu estou aqui no apiário Pedra do Urubu, é um apiário formado todo por comércio e cimento, nos últimos vídeos que eu postei, perguntaram muito se o resultado foi bom, a produção nas comércio e cimento, galera eu achei ótimo a produção, foi pau a pau com a produção das comércio em madeira, tem um vídeo aí no canal eu fazendo a colheita delas, meu comércio aqui com dois, meu gueirão, meu gueirão 17 centímetros lotado, porém agora nós estamos aqui no nordeste, é seca, a vegetação toda seca, tem algumas árvores que floram nessa época, o juazeiro, o anji, o algaroba, eu tenho falado muito, é muito importante para sustentar os enxames nessa época, mas qual é a minha intenção aqui hoje? É mostrar para vocês como a gente faz para conter os ataques das formigas, principalmente das formigas, os enxames tão populosos, você vê que é comércio de cimento, hoje dia 18 de outubro, olha como estão esses enxames, muito populoso, todas as comércio aqui são de cimento, a vegetação aqui já foi desmatada, era roça de cultura, não tinha árvore para botar elas debaixo, então limpei tudo e estou compensando com essa telha brasilita em cima, alguns enxames foram embora, alguns que eu digo foram dois enxames embora até agora, dois enxames, esse foi um, a gente já vai recuperar ele e o outro lá na frente, de 20 colmeias foi apenas dois embora, a média está igualzinha a média das de madeira, tem apiários de 15 colmeias, que já foi embora duas de madeira, então a de cimento está indo menos embora até o momento, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é como prevenir ataque de formiga, certo? eu vou começar fazendo a limpeza, eu vim hoje para fazer a limpeza, beleza? quero pedir a você aí que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu joinha, se puder compartilhar o vídeo, compartilha aí para estar ajudando, essas são as comércio de cimento, assista o vídeo até o final que eu vou estar mostrando quando ele estiver todo limpinho, varrido, todo no jeito, beleza? vou começar o trabalho aqui e depois mostrar a vocês como ele vai ficar, certo? e para você aí que perguntou aí sobre a produção, eu achei excelente, tem um vídeo aí no canal, só dá uma conferida lá para você ver quem está fazendo a colheita aqui na flora do Mameleiro, como foi boa a produção, viu? Pronto, está concluída a primeira parte da limpeza do apiário, onde eu vou fazer a que é possível para pelo menos diminuir o ataque de formiga, certo? formiga, cupim, você vira aí no começo do vídeo como estava o apiário, todo cheio de mato, foi feita a limpeza todinha, arrancou todo o mato, tirou todo o mato, varreu, com isso já vai afastar um pouco a formiga, cupim, possa estar comendo os pés, os cavaletes, ou até mesmo a colmeia, o ninho não come porque é de cimento, mas as melgueiras são de madeira, agora vou estar retirando os quadros dentro dessas caixas aqui, que foi embora, foram duas, foi embora, vou tirar, fazer a limpeza da caixa aqui limpinha, vou separar uma de madeira para eu estar trazendo enxame para cá, enxame de resgate, vou lá resgato enxame, atrago o pote de cimento, só ocupa a de madeira para ir resgatar outro, beleza? São duas, começo, vou embora, eu vou estar fazendo um manejozinho rápido aqui agora, vou estar chegando uma floradazinha, até boa, eu vou estar colocando a tela, tem alguns que não tem tela, a maioria tem, mas ainda tem um e sem tela, tem as telas ali, eu vou estar colocando nessas para evitar da rainha, botar a postura na melgueira nessa época. Esses cavaletes, vocês podem ver, todos tem um reservatório no pé, pode ver que tem um reservatório aqui, uma garrafa pet, está em cima de um pedaço de cerâmica, tem esse reservatório, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a limpeza do reservatório e vou colocar óleo de queimado, não precisa encher, só colocar óleo de queimado, quando eu colocar o óleo de queimado aqui, não sobe formiga, nem sobe cupim, esse pé fica protegido, a colmeia fica protegida e o enxame fica protegido de formiga, não é 100%, por quê? Porque aqui na nossa região tem uma formiga chamada taioka, a gente chama aqui taioka, uma taioka amarela, que ela é muito inteligente, se for possível ela faz uma ponte, aqui jogando folhinha, folhinha até encher isso aqui, fazer uma ponte para ela passar. Tirei todas as gaia que poderiam se aproximar da colmeia, todos os pau que estejam encostados na colmeia, o próximo, porque se ela tiver uma distânciazinha aqui de uns 20 centímetros, 15, 20 centímetros, elas fazem um cordão, vai se pendurando uma na outra, pendurando, pendurando, até chegar aqui e passa para a colmeia, ela é muito inteligente, então contra ela ainda não consegui inventar nada artificial que resolva. Tem uma ideia aí do professor Odério, que ele disse que tem um inimigo natural dela, um predador natural da taioka, que é a aranha, e eu tenho observado na colmeia que tem aranha debaixo dessa tampa, dessa telha, ou no pneu, a taioka não ataca, ela não vai para a colmeia, realmente ela tem medo da aranha, certo? Então é uma coisa que o carro pode estar prestando atenção, eu vou observando, realmente faz sentido, beleza? Então eu vou mostrar a vocês depois quando tiver tudo concluído, com óleo nos suportes, beleza? Então, tchau, tchau, tchau. Obrigado.